aos senhores deputados e deputados que registrem suas presenças. A leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 96, 2015, 1º turno, dispõe sobre a instalação de dispositivos hidráulicos visando ao controle e à redução do consumo de água e das outras providências. O autor é o deputado federal agora, Fred Costa, ex-deputado estadual, e o relator é a deputada Laura Serrano, com a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 96, 2015. Relatório de autoria do deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe dispõe sobre a instalação de dispositivos hidráulicos visando ao controle e à redução do consumo de água e das outras providências. Arquivado ao final da legislatura passada, o projeto foi desarquivado a requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, com as emendas nº 1 e 2 que apresentou. Em exame de mérito, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação do projeto de lei nº 96, de 2015, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou com a aprovação do substitutivo. Ficam prejudicadas as emendas nº 1 e 2. Cabe agora a esta comissão analisar os aspectos financeiros e orçamentários do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em tela obriga o Poder Executivo a instalar dispositivos hidráulicos que promovam a redução e o controle de consumo de água nas novas edificações destinadas ao serviço público, bem como a substituição gradativa dos atuais equipamentos em reformas dos edifícios existentes, objetivando a redução dos gastos com consumo de água. A proposição especifica os dispositivos hidráulicos a serem colocados, entre os quais torneiras de fechamento automático, registros para chuveiros e bacias sanitárias com volume de descarga reduzido. A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbvices à tramitação da matéria e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com as emendas nº 1 e 2 que apresentou para evitar a redação redundante e para estender a obrigação aos demais poderes do Estado, respectivamente. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável considerou importante incluir entre os dispositivos hidráulicos e economizadores de água especificados no projeto o arejador para torneiras, além de ressalvar que a instalação dos equipamentos economizadores de águas deverá ser projetada e executada de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Quanto à análise que cabe a essa comissão, entendemos que a proposição não gera, por si, despesa nova para o erário, não infringindo, portanto, o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à necessidade de estudo de impacto financeiro e anuência do ordenador de despesas. A utilização desses dispositivos nas obras públicas a serem realizadas a partir da vigência da norma apenas poderá ocorrer a partir da autorização orçamentária, quando será feito devido estudo de impacto. Ademais, de maneira geral, o eventual custo a maior dos dispositivos mencionados será provavelmente suprido pela economia no consumo de água. Não obstante, a redação dada ao artigo 1º do substitutivo nº 1 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deixa margem a interpretação dúbia de que a reforma dos prédios públicos atuais, que não utilizam os dispositivos mencionados, é obrigatória, o que geraria grande impacto orçamentário e não parece ser a intenção do projeto. Assim, sugerimos a emenda nº 1, abaixo, apresentada para corrigir a questão. Vou ler a emenda nº 1. Desse ao capte do artigo 1º do substitutivo nº 1, a seguinte redação. Artigo 1º. É obrigatória a instalação de dispositivos hidráulicos de controle e redução do consumo de água nas obras a serem executadas pelos poderes públicos e a substituição dos atuais equipamentos, quando das reformas hidráulicas dos prédios já construídos. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei nº 96, de 2015, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a emenda nº 1, que foi apresentado. Em discussão, o projeto... Pela ordem, presidente. O parecido. O parecido. Maniz o projeto. Pela ordem, presidente. A palavra do deputado Fernando Pacheco. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia, a todos que estão presentes aqui, funcionários, em especial atenção aos deputados, deputada e o presidente dessa comissão, doutor Elie Tarquini. Eu queria, primeiramente, parabenizar a deputada Laura Serrano por ter feito do seu parecer um exercício do que a gente pretende que seja nas comissões. O parecer ser encaminhado com antecedência, para nós podermos ler, aprofundar uma análise sobre as questões. E isso é muito importante. E a gente sabe que não é obrigado a fazer isso. Que o regimento diz que é para ser entregue no dia, mas não impede que possa ser entregue com antecedência, como fez de forma exemplar a Laura Serrano. A gente agradece por isso, Laura. Porque eu acho que o tempo que a gente tiver para dedicar as proposições, muito melhor será o fruto final do que gerar. E mesmo eu tendo dito pela atitude da Laura muito nobre de antecipar o parecer, eu não vou acompanhar esse parecer, vou votar contra ele, porque não me convenceu que não vai gerar despesa. E eu estou olhando pelo ponto de vista financeiro, orçamentário. Como que vai fazer instalações de equipamentos, que são muito importantes, e o mérito é maravilhoso. Vai economizar muita água, aqueles controles automáticos de descarga, de pias, de torneiras. Isso é fundamental nas repartições públicas, para dar o exemplo. Mas só que não está especificando, ou então faltou ao projeto e ao substitutivo, como que vai ser as instalações. Porque se vai ter instalação, vai ter gasto. Se for colocar uma torneira, aquilo tem um custo. Se for o usuário, não vai ser, porque é a instituição pública que vai instalar. E se fosse para a iniciativa privada também, a pessoa iria ter que instalar para depois cobrar. Então, a meu ver, o projeto ficou prejudicado por não apresentar justificativas que não gere despesa para o executivo. Então, o projeto, na justificativa dele, ele pulou essa fase. A Laura até buscou explicar, quando ela disse aqui que essa análise cabe para, como não gera despesa nova para o erário, porque não infringe o dispositivo da lei de responsabilidade fiscal, quanto ao estudo de impacto e anuência do ordenador de despesas. Eu acho que requer sim. Para mim, não ficou claro, no projeto de lei, o que viabiliza que não aconteça esse tipo de situação. Então, para mim, está implícito que vai gerar despesa. E eu vou votar contra o parecer. Eu só queria justificar fazendo essa análise. porque, mesmo tendo recebido o parecer ontem, eu não consegui uma fundamentação que diga que não está gerando despesa para os cofres públicos. Obrigado, presidente. Eu gostaria de dizer ao deputado Fernando que essa prerrogativa de passar o parecer ou entregar para os outros deputados para discutir o parecer, antes do parecer da relator, isso é prerrogativa do relator, está certo? Quer dizer que isso, se o relator quiser passar antes ou depois que ele fez o parecer, ele é que define. O regimento interno determina sim. Com a palavra o deputado Dorgal de Andrada. Para discutir, senhor presidente. Dorgal Andrada. Isso. Vamos lá com a palavra. Senhor presidente, no que tange a esta questão dos pareceres serem apresentados com antecedência, eu queria já dizer que nós estamos à disposição, com 24 horas de antecedência, já informo, aproveito e informo minha assessoria, para que, dentro do possível, combine com aqueles deputados que queiram fazer esse combinado de disponibilizar com antecedência. Eu acho isso muito importante. Eu acho que é ter uma economia processual no sentido de analisar os pareceres. E, às vezes, a gente chega aqui já concordando com o parecer do deputado. E, se a gente discordar, a gente tem mais tempo para estudar e apresentar uma discordância mais adequada. Então, já deixo aqui, Fernando, deputado Fernando, deputada Laura, que a minha assessoria está à disposição nesse sentido. E também aos demais que tiverem esse interesse. Por isso mesmo que o regimento, ele permite ao relator definir essa situação. Muitas vezes nós temos dificuldade, porque somos de diferentes reuniões, de regiões, às vezes não nos encontramos antes. Mas pode pedir as assessorias já para levar o parecer de cada um e depois chegar com mais rapidez aqui, agilizar a aprovação ou desaprovação dos projetos. Com a palavra do deputado Lula Serrano. Eu não terminei ainda, senhor presidente. Pois não. Continuo aqui agora. Vou discutir o parecer. E, senhor presidente, aproveito e cumprimento a todos que nos assistem pela TV Assembleia, todos aqui, todos presentes. Eu, se o senhor me permite, senhor presidente, deputado, deputada, eu vou discordar da discordância do deputado Fernando. Parabenizo o deputado. O projeto, o parecer, o seu parecer melhorou muito aquilo que iniciou lá na Comissão de Justiça. Mas isso vai depois ao plenário. E mesmo quando aprovado no plenário, na sistemática de tem que haver, vamos dizer assim, a aprovação do governo, ele vai depois regulamentar através de um decreto, que não é essa imposição de decreto, é aquilo que o governo pode. E ele vai, certamente, estabelecer como isso deve ser, de forma justa, que não comprometa muito o usuário da água, aquele que vai economizar a água. Então, eu acho que o projeto, o parecer, está muito bom. E eu voto também pela aprovação. E vamos, então, encerrar a discussão. Ou você quer fazer alguma intervenção? Encerra essa discussão. Em votação, o parecer, senhor deputado, com a prova. Permaneçam como se encontram, com o voto contrário do Fernando Pacheco. Aprovado. E, a seguir, o projeto de lei, no 2.509, 2015, primeiro turno, institui a política estadual de incentivo à olivicultura. O deputado que propõe, o deputado Elismar Prado e o relator deputado Braulio Brás. E eu vou redistribuir, na sua ausência, nós vamos distribuir para o deputado Andrada, o nosso Dorgal Andrada. Com a palavra. Ele solicita dois ou três minutos para analisar rapidamente, porque eu já tenho conhecimento por informação, vai só conferir e emitir seu parecer. Então, está suspenso por dois ou três minutos. Se você quer dar uma lida à reunião, fica suspensa por... A palavra do deputado Fernando Pacheco. Depois pedir uma cópia também, para ter acesso ao parecer. Pois não. Claro. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporções da comissão. Indago, senhores deputados e deputadas, se quer usar a palavra para apresentar, nesta fase, alguma matéria. Não havendo, eu quero apenas aqui, com muito prazer, registrar o aniversário do nosso Gleico Franco, nosso companheiro, amigo, e que aqui tem atuado já com muito acerto, e com isso ele já teve o reflexo da sua atuação para os mineiros, sendo reeleito com muita... uma votação expressiva, e pelo seu trabalho, pela sua capacidade de confeccionar leis também, além de ser médico, nós queremos te aplaudir nesse dia feliz, que você veio ao mundo, e que vai repetindo isso aí sempre, e que muita saúde, muita paz para você. Alguém quer falar alguma coisa? Então, pois não. Cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos a presença dos senhores deputados, determinamos a lavratura da ata, e encerramos os nossos trabalhos.